Você conhece a tecnologia de escaneamento com o laser LiDAR para complementar os serviços de mapeamento e topografia aérea? O LiDAR é a abreviação para Light Detection and Range, ou traduzindo para o português, detecção e alcance de luz. Os sensores LiDAR funcionam emitindo pulsos de luz e medindo o tempo que levam para refletir de volta do solo, junto com a intensidade que o faz. Embora a tecnologia exista há mais de meio século, ganhou destaque em vários setores apenas na última década. Foi apenas nos últimos anos que a tecnologia LiDAR se tornou compacta o suficiente para se integrar a uma carga útil que um drone pode carregar. Na indústria de topografia, a tecnologia LiDAR é amplamente aceita como uma peça importante do quebra-cabeça nos modelos de realidade precisos, sendo utilizados em situações de pouca luz ou em áreas com densa cobertura de vegetação. O sensor LiDAR representa apenas uma parte de um processo complicado, para reunir dados necessários para construir uma nuvem de pontos que reflita com precisão o terreno e a sua topografia. O LiDAR incorpora outros sistemas de alta precisão, como posicionamento de satélite e uma unidade de medição inercial, que é chamada de IMU. Com um pouco da mágica do software, os voos LiDAR podem ser usados para construir nuvem de pontos em 3D e mapas de intensidade, os quais precisam de muita habilidade para interpretar, mas fornecem dados valiosos em operações de mineração, silvicultura, agricultura e construção, arqueologia e muitos outros setores. A DJI lançou recentemente a câmera chamada Zenmuse L1. Essa câmera está representando um grande avanço na democratização da tecnologia LiDAR, por meio de sua eficiência, precisão e economia. Em um próximo vídeo, vamos falar mais sobre essa câmera e seus principais recursos. Agora que você já sabe o que é a tecnologia de mapeamento com o Laser LiDAR, comenta aí como ele pode te ajudar. Já deixa seu like para validar seu conhecimento. Até a próxima!